Fala galera, eu sou o Thiago Faracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em um chalé que passaram pra gente que ele é assombrado, não é Thaís? Isso mesmo, Thiago. O local aqui tá, parece que tá meio destruído, né? Dá até medo, não dá não, Thiago, se olhando assim, cara? Será que não cai na cabeça também, não? Então, tá bem. Pra dentro ou lá pra dentro, pessoal, a gente nem sabe se tem gente ali, mas a porta tá aberta. Tá aberta aqui, a parte de baixo e a parte de cima. Thiago, e o menino do restaurante que falou pra você, o que ele falou sobre isso aqui? Eles dizem que de noite não vem ninguém aqui porque o local é muito assombrado. Dizem que já viram vulto, já escutaram barulho, dizem que o local aqui é bem assombrado e ninguém vem aqui, né Thaís? E ele falou que tá abandonado há uns 15 anos, parece? Que ele mora aqui tem uns 10 anos, né? Ele falou que mora há 10 anos e ele acha que tá abandonado há mais de 15 anos porque ele já mora há 10 anos aqui na cidade. E ele disse que já, dessa época, já falavam que o local era assombrado. Aqui atrás passa uma rua e ele falou que pra trabalhar ele passa todos os dias por aqui, né Thaís? Passa todos os dias aqui. Só que ele falou que a noite o negócio é feio, o pessoal diz que é assombrado aí. Ele disse que nunca viu gente nem de dia e nem à noite, porque o local tem uma fama de que é muito assombrado, né Thaís? Isso aí. Aí ele passou pra gente, nós vamos dar uma olhada, vamos entrar lá dentro, ver como que é, mostrar tudo pra vocês. Vamos sentir o clima como que é, pra gente estar voltando à noite. Aham. Né Thaís? Isso mesmo, Thiago. O local é tudo, só mato, 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 pessoal. Não tem nada, só passa a rua ali, é tudo mato. Então vamos entrar lá pra dentro, vamos mostrar tudo pra vocês. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Pessoal, a gente vai entrar lá agora, vamos ver como que é lá dentro, mas não entrou ainda. Eu tô com roupa assim, ó, porque eu e a Thaís estamos de férias, a gente está na praia. Como a gente veio pra praia, a gente tem inscrito aqui na cidade também e eles passaram várias localizações pra nós. A gente foi jantar ontem, né Thaís, num restaurante e a gente, o rapaz reconheceu o Thaís e falou, Ah, Thiago, você tem que imitar um lugar. Passou dois lugares pra nós, né Thiago? Esse daqui é um. Então vamos entrar lá dentro, vamos ver como que é o local, porque nós já estamos voltando de noite. Vamos lá, Thaís. Gente, assim já dá medo, cara. Você pode ver que é tudo, ó, as madeirinhas estão caindo, tá vendo? Aham, só fala um pouco mais alto, tá? Tá, vamos lá. Olha. Licença. Deixa eu ligar a minha lanterna. Nossa. Tinha uma porta aqui com a telinha, que eu acho que é por causa de... Pernelongo, né? Isso, isso. Nossa, Thiago. Ó, bagulho de... negócio de pinga corótico, né? Sim, ó. Só que tem essas coisas de alguém que frequenta aqui ou frequentou ou do morador que deixou, não sei. Então, olha ali, Thaís. Lê ali. É só um senhor é meu pastor, nada me faltará e ele me for repouso, hein? Nossa, não dá pra entender. Não dá pra entender, né? E é grandinho, né, cara? Ah, Thaís, tem aqui, ó. Ai, Thiago, aqui era escada, ó. Ó, aqui era escada. Roubaram ou levaram embora. É, ó, dá pra ver os teus degraus. Ah, não. E agora? Peraí, vamos terminar de olhar aqui. Aqui é o banheiro. Ah, o banheiro. Ixi, tá bem sujo, não, né? O banheiro vai ser madeira? Azul, bate na... Madeira. Azul, não é, Thiago? Estranho, cara. Azul. Aqui deveria ser o quê? A cozinha? Azul. Ó o mato. Ó, tem uma culpa aqui, tá vendo? Hã? Azul. Garfo, sapato. Fralda. Armário. Thiago, você não consegue erguer esse armário aqui pra tentar subir lá? Não precisa que tá. Ah? Se ele não desmanchar. Não precisa ter a altura, não precisa ser. Uma tentativa, né, cara? Cuidado com as coisas. Eu acho que... Se ele aguentar, eu acho que vai pegar. Segura o meu celular. Cuidado. Pensa o bolso. Pisa ali embaixo, ó. Pisa ali, ó. Primeiro. É isso. Parece que ele é um quarto. Cuidado. Alguém aí? Cara, por exemplo, não tem nada pra me colocar pra dar mais altura. Cara, eu não sei se eu não consigo subir antes. Ó, ela tá no meio, sabe? O chão não consegue pegar aí? Vê se cai por aí da janela, ó. Tinha da porta. Nossa, que é isso? Será que eu consigo subir, amor? Não sei, cara. Difícil, hein? Deixa eu tentar. Tá. O que tem aí? Hã? Por que céu? O que? Isso aqui, hein. Deixa eu ver se alguma coisa me apanha mais aqui em cima, que daí eu consigo subir. Parece umas lajotas, alguma coisa. Não tem nada, amor. Mostra aí, ó. Cuidado, Thiago. Thiago, é muito estímulo. Cara, eu nunca entrei no chalê, velho. Hã? Nunca tinha entrado no chalê. Queria uma guarda-roupa que você é em cima? Tem dois guarda-roupa aqui. Tem dois. Você vai ter que subir aí pra eu não poder pegar. Dá ela aí. Galera, estamos aqui em cima do chalé. Ó, tem um buraco aqui. Que eu vou subir já já pra mostrar pra vocês. Nossa, Thiago, é grande aí, hein. Grande. E olha aqui, pessoal. Eu ia tentar subir, Thiago. Será que você não consegue? Difícil, hein. Olha onde eu tô aqui. E pra descer? Só ali. E pra descer? Você vai conseguir descer? Não, deixa. Eu vou ficar aqui. Ó, tem tipo uma manta, cara, que eu acho que... Aqui, ali, ó. Tá vendo? Ó. Tem um sapato. Uma coxa. Thaís, é muito, 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 muito sinistro aqui. Então, eu consigo ver daqui um pouquinho, ó. Só tinha um quarto, Thiago? Não, tem dois quartos. Ah, olha ali, pessoal. Aí, é dois quartos? É, não. Essa, essa... Ih, tem um marimbondo ali. Aqui é um. Onde eu tô? Ah. Aí, aqui é um, pessoal. Aqui é um. E aqui, acho que é o outro. Mas não importa, hein? O que é que... Ali eu tô vendo que tem uma porta ali. Onde? Aqui, ó. Pra cá. Então, vamos ali ver. Aqui, acho que ficava guarda-roupa, essas coisas. Ó. Porque aqui tem essa porta aqui, pessoal. Essa porta. Cara, olha que tem coisa escrita aqui. Deixa eu desligar a lanterna. Tem uma meia ali. Amor. Tem alguma coisa escrita aqui. Tá isso. Amor. Eu vou tentar subir... Agora, aqui em cima, aqui, pra mostrar pro pessoal. Cuidado. Tá desmanchando isso, Thiago. Tá. Galera, olha aqui, ó. Tão de lixo. Tem uma meia ali. O Thaísão tá lá descendo. E aí, amor? Que boa? Eu desci aqui. Thaís, é sinistro esse local, hein, velho? Não? É sinistro, hein? Tenso, hein, velho? Eu nunca tinha vindo num... Nunca entrei no chalé. O que será que aconteceu aqui, Thiago? Você é assombrado? Cara, eu não faço ideia. Sabe o que a gente podia fazer? Hã? Já que a gente não trouxe agora? Vim de noite passar o K2. Passar o K2. Vê se tem presença. Realmente é assombrado, né? É. Porque pode ser, não pode não ser nada, Thiago. Agora, de dia, tá tranquilo. Assim, é sinistro, é. Mas, assim, aparentemente não dá aquele medo, né? Vou pegar a câmera. Pega a câmera aí. Você consegue pegar a lanterna? Pode soltar? Pode. Olha, e agora, hein? Vai que é tenso, é tenso. Tenso. Olha, ó. Era bem feitinho, Thaís. Bonitinho, né? É, eu tô curiosa pra saber o que aconteceu aqui, Thiago. Sabe essas partes aqui? Hã? Elas têm um feltro. Tipo uma manta de algodão. Pra não passar barulho ou... Ou... Calor. Calor. Cuidado. Thiago, será que esse lugar é assombrado, velho? Ah, não sei. O cara falou que... O que você acha da gente vir aqui de noite, hoje? Eu tô, filho. Ah, comigo. É o que eu gosto. Vamos vir hoje, hoje de noite? Mano, vamos vir mesmo. Ainda já vem, já passa o K2, mas vê se tem presença. Cara, vamos ver. Se a gente vê que tem presença, o senhor, o que a gente faz? Um street block pra eu saber. Não, sim. Nós pode vir e chamar pra ver se tem alguma informação também. Sim. Aparentemente, pessoal, ele tá tranquilo aqui. Só que de dia... Apesar que tem lugar que você entra de dia, que você vê que tá bem pesado. Mas é que a princípio, você vê que é um lugar sinistro, mas o ambiente tá tranquilo. Tá isso. Ali em cima tem uma... Tipo uma... Não é coxa, um lençol. Uhum. E tem um sapato de salto de mulher. Você viu que ali atrás tem um móvel? Não tem. O que é aquilo ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu falo. Ó, aqui é roupa de mulher. Ali, né? Aquilo ali parece que é uma pia, Thaís. Será que é daqui? Ah, devia ser. Ó, aqui atrás passa uma rua, pessoal, que é onde o rapaz falou que vem. Passa todos os dias pra ir trabalhar, né, Tiago? Sim. Ó, essa parte aqui também tem uma telinha. Tem o que é de mosquita, né? O local tá bem sinistro, né, cara? Tipo assim, o jeito que ele tá, né? Eu não sei. Eu acho que também a gente não é acostumado, né, Tiago, com esse tipo de casa. Então, cara, eu fiquei impressionado em entrar nessa casa. Nesse chalé. Eu nunca entrei dentro de um chalé. Eu fiquei impressionado. Agora, não sei se tem gente vindo aqui. Eu acho que já deve ter alguém frequentado muito do local. Porque tem, tipo, a roupa, tem um... Então, Tiago, mas isso daqui também pode ser das pessoas que moravam aqui. Ah. Porque a gente não sabe o que aconteceu. Então. A gente não sabe se se mudaram por algum motivo. O que aconteceu. Cara, muito sinistro, né, Tere? Sim. Pessoal, vocês querem que a gente volte aqui à noite, né, Tiago? É isso aí. A gente vai acabar voltando aqui e vai sair lá no canal Tiago Furatão. Que é o local, o canal que a gente vai de noite, de madrugada. Faz a investigação, né? Aham. Então, a gente pode vir, assim, tipo assim, aqui lá por umas 10 horas. Passa o K2, vê se tem presença de chama pra ver se tem alguma manifestação. Aí, o que que a gente faz? Se a gente ver que tem, a gente pode vir de madrugada também. Pra poder fazer um negócio louco mesmo. Um split box e chamar, né? Um split box, chamar, pedir pra se manifestar. O que que você acha? Pode ser, Tiago. Então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos lá pra aquela outra lenda que ele falou pra nós. Que um negócio tá também, hein? Parece sinistro, hein? Então, galera, fica ligado no canal. Porque tem muito vídeo das nossas férias. Que eu e a gente estamos na praia. E passaram algumas lendas pra gente. Passaram duas. E a gente já sabe de mais uma, né, Thaís? Tem três lendas no local. E a gente estamos atrás de mais lendas. Quanto mais lendas, melhor. Lendas novas aí pra vocês. Porque as férias nossas não tem nada de férias, né, Tiago? Tem que só mudar o ambiente. Porque a gente continua trabalhando. É isso aí. A gente curte um pouquinho a praia, mas bem pouquinho. E já corre trabalhar. A gente edita vídeo aqui, grava. E é isso aí. Estamos atrás de lendas. Sempre, né, Thaís? Isso aí. Não para. Casal Furacão não para. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. O link tá na descrição do nosso Instagram. Que a gente tá postando aqui sobre as nossas férias, né, Thaís? Aham. E a gente já colocou um spoiler daqui pra você. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Pui! Tchau!